Boa tarde, hora viva! Mais uma vez estou de volta, chamo-me Edi, e então, na semana passada, ou seja, no vídeo anterior, não é? Eu tinha abordado sobre o estudo dos círculos, não é? Fiz a demonstração da forma do círculo para calcular o raio e o centro do círculo, porque o que acontece? Quando nos pedem para resolver qualquer problema que envolve círculo, temos que ter em mente duas coisas para escrever a equação do círculo. Precisamos de duas coisas. Precisamos do centro do círculo e o raio do círculo. Quando se conhece o centro do círculo e o raio do círculo, torna facilmente escrever a equação do círculo. Mas nem sempre isto é dado, não é? E através do nosso conhecimento das relações geométricas do círculo, sobre a teoria do círculo, sobre as relações da teoria do círculo, não nos sempre é dado o centro do círculo e o raio do círculo. Damos, por exemplo, uma reta tangente ao círculo, ou uma reta que passa no centro do círculo, ou damos um ponto, ponto que está contido no círculo, para nós tentarmos calcular o centro do círculo e raio do círculo, não é? E então, no vídeo anterior eu tinha demonstrado a equação do círculo e a equação reduzida do círculo, quer dizer, temos x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Aquela fórmula que eu tinha dado, vocês podem ver no vídeo anterior. Aquela fórmula é a fórmula reduzida, não é? Quando a gente faz expansão, desenvolvemos o quadrado perfeito, vamos ter que desenvolver o quadrado perfeito, temos a forma geral do círculo, não é? Então, eu tinha explicado uma das características fundamentais da equação do círculo, é que não pode ter o produto do termo x, y, não é? A equação do círculo é a equação do segundo grau, onde temos duas variáveis, ou seja, com duas incógnitas, x e y, do segundo grau, com duas variáveis x e y, e não pode ter o produto deste, não é? Por exemplo, na equação do círculo, podemos ter x vezes y, este produto não pode existir, uma das características fundamentais. E então, vou dar quantidade a seguimento ao estudo da teoria dos círculos. Eu insisto muito em teoria do círculo, para podermos compreender a teoria, e quando vamos resolver os exercícios em relação aos círculos, fica muito fácil, porque já compreendemos a teoria. A teoria, sem a teoria, torna difícil nós conseguimos calcular a equação do círculo e compreender o resultado que nós vamos conseguir e interpretá-lo, sobretudo a interpretação. No obstante, para dar o seguimento ao estudo da teoria do círculo, eu comecei aqui, para dar a quantidade que tem aqui. Equação do círculo, o símbolo do círculo é este aqui, um O com um ponto e meio, indica que é o círculo, como um centro, não é? Que passa nos três pontos, ponto A1 é constituído por x1 e 1, ponto A2 é constituído por x2 e 2, e ponto A3 é constituído por x3 e 3. O que é que acontece? Estes três pontos, A1, A2, A3, todos passaram pelo círculo, mas não nos é dado o centro do círculo e não nos dado o raio do círculo. Através destes três pontos, que eu passo no círculo, vamos estabelecer a relação geométrica, que nos permite calcular o centro do círculo e o raio do círculo. Vou demonstrar estas fórmulas e depois, para compreender, demonstro a parte teórica e depois dou um exemplo prático, um exemplo prático para poder implementar estas fórmulas, tá? Então, como sempre, como é óbvio, vou usar o meu compasso. Não tenho muito jeito, mas, claro, vou tentar. Vou usar o meu compasso para desenhar o círculo, tá? Um compasso para desenhar o círculo. Vou tirar esta aqui. Chatíssimo. Espera aí, espera aí. O compasso saiu. Agora sim. Então, vou desenhar um círculo. Exato. Suponhamos que tenha aqui um círculo, tá? Círculo aqui. Vamos desenhar isto como um compasso. Círculo. Temos um círculo. Isto é o nosso círculo aqui, que nós temos, tá? O nosso círculo é este, que eu desenhei um bocadinho. Aqui. O que é que, neste caso, acontece aqui? No ponto, no centro aqui, do círculo, nós temos o centro do círculo. Este centro do círculo, que consta por letra C, que tem as suas coordenadas. H e K. São as coordenadas do centro do círculo. H e K. Não é? Nós dissemos que os três pontos, ponto A1, A2, A3, passam pelo círculo, não é? Podemos ter aqui, por exemplo, ponto A1, aqui, do círculo, ponto A1. Temos que, ponto A1, é constituído por X1 e Y1, A1. E aqui, nós podemos ter ponto A2, por exemplo, aqui, A2, é constituído por X2 e Y2. E, por fim, podemos ter aqui, o ponto A3, aqui, no círculo, A3, constituído por X3 e Y3. É preparado, todos estes pontos A1, A2, A3, passam no círculo, quer dizer que estes pontos são soluções do círculo, tá? São soluções do círculo. Ponto A1, A2, A3, são soluções do círculo, porque eles passam pelo círculo, não é? E aqui, temos o centro do círculo. O que é que acontece? Vamos com esse ponto aqui, deixa eu ver. Nesse ponto. Nós traçamos uma corda, ou um segmento, a corda, que une dois pontos de círculo, aqui, tá? E, por cima, vamos também ter que traçar aqui a outra corda, com o único ponto, o segmento A2, A3, através de uma corda, uma linha reta. Uma corda é uma linha que divide, que junta dois pontos de círculo, não é? Uma linha reta que junta dois pontos de círculo, quer dizer, um segmento que passa nos dois pontos de um círculo. Aquele que a gente chama de corda do círculo, aqui também tem uma mesma coisa aqui, corda, vai unir essas duas pontas, tá? O que é que, nesse caso, acontece? Vamos tentar traçar uma linha diagonal, aqui no meio, que divide este círculo no meio, que divide o ponto A1 e A2, vai ter uma linha perpendicular, que sai do centro, que sai do centro, até ao meio do segmento do círculo A1 e A2, tá? Vou usar isto aqui, então temos aqui uma linha no meio, aqui um segmento, que divide o círculo no meio. Aqui, esse ponto médio, que divide o círculo, chama esse ponto do ponto M, aqui, M. Essa linha reta pode chamar como linha reta M minuscule, não é? Exatamente. Nós sabemos que o ponto C aqui, e não é que o ponto C, C, M, é perpendicular a A1 e ao segmento A1 e A2. Exatamente. E então, da mesma forma, vamos ter que traçar, desenhar uma linha perpendicular aí, do centro do círculo, uma linha perpendicular do centro do círculo, que vai dividir o segmento A2 e A3, vai ser perpendicular. Vamos, traçar uma linha perpendicular ao segmento A2 e A3, no centro do círculo. Use esta corra de caneta B, para facilitar a compreensão aqui. Exatamente. E este ponto aqui no meio, nós designamos por M. M. Esse C, M, é perpendicular com A2 e A3. Nós chamamos a linha que passa no centro, como a letra minúscula L. Exatamente. O fundamental está feito. Então, repare, o nosso objetivo aqui é apenas escrever a equação do círculo. A primeira coisa que se faz, vamos analisar o que é que nós temos aqui. Nós temos, vou analisar o segmento A1 e A2, ou seja, a corra. A primeira coisa que vamos fazer é calcular o declive do ponto A1 e A2. Ou seja, podemos dizer o seguinte, o segmento C, M, este aqui, C, M, é perpendicular, está a ver? Este símbolo aqui, que é da símbolo, perpendicular ao segmento A1 e A2. A, é perpendicular ao segmento A1 e A2, está? É perpendicular. Há casos que eu escrevo assim, no segmento, neste aqui, conforme o segmento. É perpendicular A1 e A2. E sabemos se C é perpendicular, quer dizer que a distância de A1 a M, é a mesma coisa que a distância de A2 a M. Então, podemos dizer que Bicet, C, M, por sua vez, o segmento C, M, Bicet. Bicet, o segmento A1 e A2. Bicet, o segmento A1 e A2. Bicet, o segmento A1 e A2 no meio, em proporções iguais, em segmentos iguais. Quer dizer que, aqui, o segmento A1 e M, A1 e M, é a mesma coisa que o segmento A2 e M. Quer dizer, o segmento A é igual ao segmento A2 e M, o ponto meio. Então, podemos ter o seguinte, então, isto tudo é parte teórica. Então, o complemento do segmento A1 a A2, ou seja, o complemento do segmento A1 a A2, é a soma de A1 a M, mais A2 a M. Quer dizer, daqui, como os dois são iguais, tem que ser duas vezes o segmento de A1 e M. Não é? Isto é a nossa forma, que nós podemos ter. Ok? Eu exercito isto. E, então, o que vamos fazer é o seguinte, é que vamos calcular a primeira coisa que se faz. Isto aqui é a parte teórica. A primeira coisa que se faz, é calcular o declive. O declive, ou seja, o declive, ou seja, o declive da reta A1 e A2. D, segmento A1 e A2. Quer dizer, nós vamos calcular o segmento da reta, o declive da reta M, que o desígnito por M, A1, A2. Isto quer dizer o quê? Como é que se calcula isto? Repara, a nossa referência é A1 e A2. Vamos calcular a variação coordenada de Y2 menos Y1, que divide por coordenada de X2 menos X1. Isto é a forma, ficamos com Y2 menos Y1, que divide por X2 menos X1. Não, não é? Exatamente. Isto que nós precisamos fazer aqui. Para calcular esse declive da reta A1, do ponto A1 e A2, tem uma reta aqui. Faz a diferença. Coordenada entre X e A2, começa por Y2 menos Y1, que divide por ratio X2 menos X1. Como o centro de CM é perpendicular a A1 e A2, vamos calcular a reta perpendicular. No segundo conceito é este, é M1, M de A1 e A2, vezes M' aqui. Põe-se o comparativo A1 e A2, agora menos 1, não é? Estou interessado em calcular este M de A1 e A2, Prime. O que é que se faz? Mas, já sabendo disto aqui, vamos substituir aqui, para podermos calcular isto aqui. Vamos fazer a substituir simplificado que, vamos ter no lugar de equilíbrio A1 e A2, nós já temos a ser. Então, o valor aqui, que é igual a 2, menos Y1, sobre X2, menos X1, tudo isto, vezes M, declive train, de índice A1 e A2, é igual a menos 1. Vamos fazer a multiplicação nas diagonais, ou seja, é só fazer o inverso disto, não é? Para poder fazer M de A1 e A2. Isto implica que, vamos ter inverso M, declive A1, em relação A1 e A2, é igual a menos, fazer inverso. Temos que passar tudo isto, para dividir, menos 1, tudo sobre Y2, menos Y1, sobre X2, menos X1. Vamos multiplicar, por inverso, fica X2, menos X1, sobre Y2, menos Y1. Esta fórmula aqui, chama-se fórmula número 1. Não é? Não é 1 aqui. Esta é a minha fórmula. E, então, o que acontece? A coordenada entre o ponto A1 e A2, eu quero calcular as coordenadas do ponto médio, aqui, ponto médio. A coordenada do ponto médio, em relação a A1 e A2. Isto é muito fácil de fazer. O que é que eu quero calcular? A coordenada do ponto médio, M, ponto médio, em relação a A1 e A2, não é? Agora, eu aprendo isso, por favor. Ficamos com X de A1 e A2, isto quer dizer de quê? Adicionamos, vamos calcular a média da coordenada de X, X1 mais X2, que divide por 2. Ficamos com X1 mais X2, que divide por 2, não é? É também, a coordenada do ponto médio, não é? do ponto médio, ponto médio, em relação a A1 e A2, já está pronto isso, e em seguida vamos escrever a equação da reta, que tem o declive perpendicular em relação ao ponto A1 e A2, e usamos o ponto médio. A forma como é que escreve? A forma é iflon menos iflon do ponto médio, que é este aqui, é inscrito no ponto médio A1 e A2, é igual a m declive aqui do ponto médio, A1 e A2, do perpendicular, tá, declive do ponto médio, vezes, quando a equação X, menos x do ponto médio em relação A1 e A2. A única coisa que vamos fazer daqui é substituição, hein? Substituição. Já sabemos quanto é o valor de i em relação A1 e A2, aqui. Já sabemos o valor de declive da reta em relação A1 e A2, que é este aqui, que é dado, que nós já calculamos, e também sabemos do ponto médio em relação A1 e A2. Só apenas fazemos aqui a substituição. E isto implica que vamos ter o seguinte, implica que vamos ter iflon menos iflon da relação in-se A1 e A2. É esta aqui. a substituição que é a substituição que é botar para o grupo, noDS1 e Z2. . É igual ai mim. Já estou aqui. Isto tudo isto vem aqui. repreensimentos. Isto aqui, que só forma. É menos. Invert, porque nós estamos feitos, ficamos com menos. Super樹. A expressão é x2 menos x1 que divido por ícone 2 menos ícone 1, aí fica x2 menos x1 que divido por ícone 2 menos ícone 1, que é a resposta no discurso, vezes, que tenho aqui, é o x menos x da média, já temos aqui, é x1 mais x2 sobre 2, fica um sinal aqui, o âmbito tem o sinal menos, está na mesma posição com a fração, ou seja, a linha da divisão, que esse menos vai afetar tudo o que está aqui dentro, quando vamos fazer outras operações, vai afetar tudo o que está aqui dentro. Isto quer dizer que vamos substituir por x média, do ponto médio, que é x1 mais x2 que divido por 2. Repare que esta equação aqui vai pertencer ao centro da circunferência, aqui, passou por centro da circunferência, não é? Reescrevendo isto, porque o nosso objetivo aqui é calcular o centro da circunferência, o nosso objetivo é calcular o centro da circunferência, tá? O nosso objetivo aqui é calcular o centro da circunferência, tá? Então, como esta equação deve pertencer ao centro da circunferência, H e K, no lugar de x colocamos H, apenas x, no lugar de y colocamos K, não é? Isto pode ser reescrevido de outra forma, esse equão aqui fica K, vai aí, colocamos K, menos, mantém tudo como está, equão 1, mais equão 2, tudo sobre 2, é igual a menos x2, menos x1, tudo sobre equão 2, menos equão 1. Isto, para em discurso, no lugar de x colocamos H, menos x1, mais x2, tudo sobre 2, exatamente, esta equação nós denominamos, se esta aqui é 1, eu chamo esta equação número 2 aqui, número 3, número 3, número 4, esta equação número 5, exatamente, repara, nós fizemos em relação a linha perpendicular do centro C, CM, que é perpendicular a A1 e A2, não é? É? É perpendicular a A2 e A3, não é? É perpendicular a A2 e A3, não é? É perpendicular a A2 e A3, não é? Então eu vou ter que apagar e fazer em relação a A100, CM, que é perpendicular a A2 e A3, e depois este exercício vai ficar muito mais fácil de ser compreendido, quando eu tenho que dar, então quando eu tenho que utilizar exemplos, vai ficar fácil, quando eu tenho que usar exemplos fica fácil. Então, vou vos deixar a ver um bocadinho, depois este que eu apago. Então, eu insisto sempre na parte teórica, porque é importante compreender a teoria, e quando nos é confrontar com exercícios prática, é apenas implementar a teoria aí na prática, que é muito simples, exatamente. E temos dois metros de tentar revolver este tipo de exercício, dois metros de frente, dois metros de frente. Então, como já viram o suficiente, vou ter que apagar algumas partes do exercício, tá? Vou ter que apagar. Exatamente. Vou ter que apagar. Exatamente. Tem que apagar. Exatamente. Tem que apagar. Ok. Com exercício e prática fica mais fácil a vossa compreensão. Fórmula 1,5. Vou precisar este fórmula 1,5, tá? Não vou apagar este aqui. Fórmula 1,5 vou precisar. Fórmula 1,5, tá? Fórmula 1,5, tá? Fórmula 1,5, tá? Precisar da fórmula número 5, estamos quase, com o exercício prático fica fácil, muito fácil dizer isto, com o exercício prático, não é muito difícil, apenas insisto na demonstração da forma, porque é importante percebermos a demonstração para poder comprimir muito bem o exercício prático, exato, muito bem, e então vou escrever isto aqui, fórmula número 5 em cima, que eu vou precisar, esta fórmula número 5, vou precisar isto de mais e com 2, que eu divido por 2, é igual a menos x2 menos x1, tudo sobre e com 2, menos e com 1, fecho, abre o prático aqui, h menos, uma linha reta, um x1 mais x2, tudo que eu divido e com 2, essa é a equação número 5 aqui, que eu vou precisar depois, vão se misturar, número 5, exatamente, então já posso apagar isto aqui, ok, para não atrasarmos muito neste processo, o que acontece? o que eu fiz aqui, até número 5, consideramos na posição vertical, aqui, a posição vertical, que é a1, aqui temos a1, que eu paguei, a1 é x1 e 1, esse tanto aqui, fiz em relação a CM, CM, que é perpendicular a1 e a2, nesta ordem de ideia, vamos mudar a forma de analisar o exercício, vamos fazer a relação de CM e a2 e a3, o mesmo procedimento, não vai mudar nada, então, vou dando, como é habitual, a explicação teórica, em relação à linha R, tá, em que o centro da circunferência C, que tem as formas de H e K, CN, nós traçamos uma linha perpendicular do centro, em relação aos pontos A2 e A3, esta vez não vou fazer muito pronóstico, não vou fazer passo a passo, o que a gente faz aqui? o segmento CN, o segmento CN aqui, segmento CN, CN, é perpendicular, é simbolo, quer dizer, simbolo perpendicular, usando a simbologia matemática, é perpendicular ao segmento, ao ponto A2 e A3, que tem esse segmento aqui, a gente chama de corda, em termos da linguagem do círculo, não é? A termos da linguagem que se usa pelo círculo, é perpendicular a A2 e A3, não é? Exatamente. E então, nós sabemos também que CN, o segmento CN, by set, by set, by set, by set, quer dizer, é dividir qualquer coisa, ou um segmento em linguagem de círculo, by set, quer dizer, é dividir um segmento no meio, quer dizer, dividir um segmento no meio, quer dizer, isto quer dizer, by set, não é? Em linguagem de círculo. CN, by set, o segmento A2 e A3, dá certo? É a mesma coisa. Então, isto implica que a distância de A2 a N é a mesma coisa que a distância de A3 a N. Isto implica que a distância de A2 a N é a mesma coisa que a distância de A3 a N. Aqui, A2 a N é a mesma coisa que a A3 a N. Exatamente. E então, tenho que explicar-lhe estas termologias aqui. O que é que fazer é calcular o coeficiente angular, ou declive da reta, que une ponto A2 a A3. A primeira coisa que a gente pode fazer é calcular o coeficiente angular ou declive da reta. 01, que une do segmento A2 a N. Interesse que une do segmento a N. Interesse com banda a um segmento. 01 e corne corne corne. A2 e E A6. Exatamente. O que acontece aqui? Vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Ficamos com M, o declive ou coeficiente angular da regra, que une A2 e A3. Isto como se faz? Da mesma forma que a gente fez. Que são os coeficientes, não são as coordenadas do ponto A3 menos a coordenada do ponto A2. Como assim? Fazemos E3 menos E2 que divide por X3 menos X2. Isto implica que vamos ter E3 menos E2, tudo que divide por X3 menos X2. E como C3 e CM é perpendicular a A2 e A3, vamos calcular o coeficiente da reta perpendicular em relação A2 e A3. Isto quer ver o produto que temos aqui do coeficiente angular. A2 e A3 vezes M' de A2 e A3 é igual a menos 1. Vamos substituir isto aqui, neste valor aqui. E ao calcular, então o que eu vou fazer é passo a passo, vou substituir. No lugar onde eu tenho M de A2 e A3, vou substituir por isto aqui. Ficamos com E3 menos E2, tudo sobre X3 menos X2. M de A2 e A2 e A3, tudo isto é igual a menos 1. Resolvendo esta equação, fica imediatamente a M de trás. Índice A2 e A2 e A3 é igual a menos 1. Fazemos inverso disto aqui, quando vem cá para dividir-se. Vamos fazer inverso. Ficamos com menos, desta vez fica X3 menos X2, tudo sobre Y3 menos Y2. A2 e A2, exatamente. Esta forma aqui chama o número 6, este é 5, este aqui é 6. É a primeira coisa que se faz, tá? A segunda coisa que vamos aqui fazer aqui, é calcular, a segunda coisa que vamos aqui, é calcular o ponto médio N, tá? Esse ponto médio N aqui, através destas duas coronárias aqui, tá? O ponto médio N segundo, calcule-se o ponto médio, o ponto médio de A2 e A3. Como é que se calcula este ponto médio? É N, ponto médio em relação a A2 e A3, é igual a X de A2 e A3, né? Isto é o valor. É a coordenada do ponto A2 em relação a X da, X2 mais X3 que divide por 2. Aqui eu já vou colocando a fórmula aqui. A fórmula fica, é X2 mais X3 que divide por 2, em relação a A, a coordenada de X. Depois vem em relação a Y, Y2 de A2 em relação a A3, a sua coordenada vai ficar Y2 mais Y3 que divide por 2. Ficamos com Y2 mais Y3, tudo que divide por 2. Exatamente, aqui é a coordenada do centro. Então, já fica muito fácil nesse caso. Vamos escrever, a terceira coisa vai fazer, escrever a equação da reta que passa no centro, no centro, entre A2 e A3, que é perpendicular A2. Nós temos aqui N, que é tudo isto que nós temos aqui, e usando a forma de coeficiente angular perpendicular, tá? Isto é aí o que nós temos que fazer. Isto implica que, isto implica que vamos ver a forma, que é igual a coeficiente angular esta aqui, é M prime em relação a índice A2 e A3, vezes X menos, X de índice A2 e A3. Exatamente. Agora, o que vamos ter que fazer aqui é fazer substituições apenas. Já temos tudo, só substituindo. Isto implica que vamos ter Y com menos. E menos Y com 2 mais Y com 3, tudo que divide por 2. Esta aqui, substituindo. Esta aqui, substituindo. Esta aqui, substituindo. É igual a, o coeficiente angular, que é perpendicular ao ponto A2 e A3. Está? Ficamos com menos, a forma aqui é menos. Temos X3, menos X2, tudo sobre Y com 3, menos Y com 2. E menos X. Deixo. Vamos descobrir aqui. Abro, parênteses curvas, aqui. Aqui. Aqueles aqui. Vamos descobrir aqui. Esta X que eu tenho aqui, mantém X. Menos, na mesma linha. Mesmo. Esse menos tem que ficar na mesma linha, de classe da divisão, não é? O que é que mostramos aqui? Acornando-se o centro em relação ao ponto A2 e A3, não substituindo para esta aqui. É X2 mais X3 sobre 2. E ficamos com o ponto X2 mais X3, tudo sobre 2. Fechamos isso. Nós sabemos que isto aqui, pertence ao centro da circunferência de A2. Passa para aí. Quer dizer que vamos ter que substituir. Vamos ter que substituir isto aqui. Onde é que nós tivemos Y? Colocamos K. Onde é que nós tivemos X? Colocamos H, não é? Então. Vou-me deixar ver um bocadinho. Esta forma aqui. Seis. E os sete aqui. Chamo esta forma aqui oito. Uhum. Já estamos quase a acabar. Essa parte aqui. Depois de acabar isto, vou dar um exemplo prático, tá? Uhum. Então. Vou ter que apagar aqui. Aqui em cima. Já vimos o sinto. Vou apagar. Só esta parte aqui que ele quer apagar. Aqui. Uhum. Uhum. E então. O que é que eu quero fazer aqui? Aqui faço o seguinte. Como eu disse-vos. que esta equação aqui. Que eu escrevi. Que pertence ao centro. H e K. No lugar de. E então. Substituindo por K. No lugar de X. Substituindo por H. Tá? Isto implica que. Então. Se substituindo por K. Menos. Mantém tudo como está. Menos. Equão 2. Mais. Equão 3. Tudo sobre 2. Equão 3. Isto é igual a menos. Só escrevendo. É X3. Menos. X2. Tudo sobre. Equão 3. Menos. Equão 2. Fecha. A dos parantes. Por aqui. No lugar de X. Vamos colocar. H. H. Menos. Tudo mantém. X2. Mais. X3. Tudo sobre 2. Ok. Esta equação. se chama. Equação número 9. Não é? Repare. Já está tudo feito. Tudo feito. Já. O que vamos fazer? Não vou desenvolver mais do que isto. Só para vos dizer como se calcula o centro da circunferência. Fica fácil já. O centro da circunferência. E então. O que acontece aqui? Repare aqui. A equação 5. E a equação número 9. Dá para nós resolvermos sistema de equação. Dá para resolver sistema de equação. Envolvendo a equação 5 e a equação 9. Para calcular. O centro da circunferência. Que envolve H. Que envolve H e K. Aqui envolve H e K. Vamos fazer sistema de equação. Para encontrar o centro da circunferência. Para encontrar. Para encontrar. 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 O centro do círculo. O centro. Do círculo. Que envolve H e K. Para encontrar. Então. Resolve-se. Resolve-se. O sistema de equação. Sistema. De. Equação. Isto é a minha equação. Da equação. Estou escrevendo em inglês, sistema de reforção 5 e 9, para achar H e K, vírgula, depois Calcula-se o raio, calcula-se o raio do círculo, exatamente, e agora como é que se calcula o raio do círculo aqui? É fácil, aqui repare o termo de ponto A1, X1 e Y1, tá? Para calcular o raio do círculo, podemos calcular de 3 formas diferentes A distância do centro a qualquer um dos pontos de círculo é o raio, que é constante, hein? A distância do centro, por exemplo, do centro aqui, do centro ao ponto A1 é o raio Isto aqui é o meu raio, posso calcular aqui, é a mesma coisa, a distância desse ponto daqui Até o centro é o raio também Raio E pode ser também desse distância daqui, até ao centro, quer dizer, a distância do centro a qualquer um dos pontos do círculo é o raio Olha aqui o raio Podemos usar pontos médicos para calcular, eu vou usar este aqui Por exemplo, uso que o raio do círculo, raio é o segmento comum, C ao ponto A1 Repare que esse ponto A1 é dado, o centro também nós que já vamos calcular a partir do sistema de aplicação que envolve sínteses Apera para calcular o centro O raio do círculo ficamos com o segmento C a A1 Isto implica que é o raio do círculo Distância entre dois pontos, ó Distância entre dois pontos Do centro a um dos pontos daqui é o raio A fórmula de distância entre dois pontos ficamos com o quê? Ficamos com H-X1 ao quadrado mais K-I1 ao quadrado É assim que se está pronto Então, resolvendo essa equação número 5 e 9 Vai nos possibilitar encontrar o centro do círculo, não é? Depois de encontrar o centro do círculo Vamos tabular o raio do círculo E quando encontramos o raio do círculo é só escrever a equação do círculo A equação do círculo necessária vai ficar como vai ficar X-H ao quadrado mais Y-K ao quadrado é para raio ao quadrado Quer dizer, H e K são as coordenadas do centro do círculo aqui Pode ser substituído aqui, não é? O raio, depois de calcular isto aqui Elevamos ambos membros ao quadrado E encontramos o valor do raio Exatamente Isso aqui é uma das fórmulas Se não quiséssemos assim Podemos usar o segundo método Que é usar a equação geral do círculo Tá? Este aqui é o primeiro método O segundo método usa-se a equação geral do círculo Aquilo vai envolver o sistema de equação Que envolve as três variáveis Variável G Variável F E variável C Quer dizer, a variável G e F São as coordenadas do centro do círculo E o C Calcula-se depois que Se nós conhecemos o C G e F Vamos poder calcular a coordenada do Vamos poder calcular o raio Isto eu vou demonstrar isto já Então vou-vos deixar ver depois que eu apague Então, como já viram o suficiente Vou ter que apagar Já viram o suficiente Vou ter que apagar Exato Vou ter que apagar tudo Vou usar o segundo método Tá? O segundo método é mais fácil Para quem entende de álgebra Resolução do sistema de equação Há três imbóquins Há vários métodos Para resolver Podemos resolver Por método de determinante Por método de substitução Por método de redução Método misto E a forma de crânio Também dá para resolver Há vários Mais imbóquins De substitução Então O segundo método O segundo método Que eu acho mais fácil É direto Não é muito difícil De fazer Para o segundo método Segundo método Segundo método Em relação a três imbóquins Não é? Segundo método Que é fácil Segundo método Que é fácil Segundo método É Há três variáveis Três Variáveis 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 E estas variáveis são O quê? São o G F E C Elas são As três variáveis Reparam O nosso centro de equação Centro Então Isto fica assim É preciso ver A primeira coisa que se faz aqui A primeira coisa que se faz A primeira coisa que se faz Vamos escrever a equação Geral do círculo Há várias formas de escrever Vamos escrever a equação Geral do círculo Do círculo A forma é esta X quadrado Mais I quadrado Mais 2G X Mais 2 F F Y Mais C Igual a zero Não é? Vamos usar Primeiro As coordenadas do ponto X1 Segundo A coordenada do ponto X2 Terceira A coordenada do ponto X3 Repare que as coordenadas do ponto X1, X2, X3 São conhecidos São conhecidos São dados Ao fazer isto Vai nos permitir fazer o quê? Resolução de sistema de equação As três variáveis Para calcular o G, F e C Ele está usando o ponto A, a coordenada A1 Quando tem X1 E equilom 1 Vamos ter o seguinte Vamos ter No lugar de X, colocamos X1 No lugar de equilom, colocamos equilom 1 Tá? Então isto fica quanto? X1 ao quadrado, mais Y1 ao quadrado, mais 2G, X1, mais 2F, Y1, mais C, é igual a zero E para a coordenada A2, temos X2 e Y2 Isto é tudo aquilo que vamos ter assim Só vai mudar os índices, é? E isso só vai mudar Ficamos X2 ao quadrado, mais Y2 ao quadrado, mais 2G, X2, mais 2F, Y2, mais 2F, Y2, mais Y2, mais 2G, X2, mais 2F, Y2, 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 mais 2F, Y2. E é isto Exatamente Através dessa equação geral do círculo Aqui Equação geral do círculo Equação geral do círculo Equação geral do círculo Equação geral do círculo Vamos substituir O ponto a1 substituir aqui, X1 e X2 num lugar de X. A mesma coisa também, em relação a A2, substituir aqui, X2 e F1 2 num lugar de X e F1. A mesma coisa se aplica ao ponto A3, X2, não, X3, A3 é X3 e F1 3. Isto implica tudo, vamos assistir na equação. A única coisa que vai mudar, no lugar da equação em geral do círculo, colocamos X3 e fazendo, onde é de ver X, colocamos X3, onde é de ver Y, colocamos Y3. Ficamos com X3 ao quadrado, mais Y3 ao quadrado, mais 2G, X3, mais 2F, Y3, mais constante C igual a 0. Bem, é preparado. Nós temos aqui as três incógnitas, G, F e C. Vamos resolver essa hipoteca em ordem a G, F e C. G, F e C. Quando calculamos G, F e C, depende de que método vamos utilizar para resolver esse sistema de hipoteca em relação às três incógnitas. Então, o centro do círculo, centro do círculo, do círculo, neste raio C, é menos G, menos F. É a mesma coisa com H e K, apenas posições onde é que o centro do círculo se encontra, que se varia, e a posição apenas onde é que o centro do círculo se encontra e que se varia, tá? Exatamente. Então, vamos ter o raio do círculo, raio do círculo, é o R, a fórmula é esta, raiz quadrada, temos G ao quadrado, mais F ao quadrado, menos C. Então, quando você encontra o centro do círculo, e o raio do círculo, vamos substituir aqui na fórmula. Onde tem G, colocamos o seu valor, e onde tem F, colocamos o seu valor, e onde tem C, colocamos o seu valor, se quiséssemos. Ou também, se não quiséssemos fazer daquela fórmula, chegamos aqui, colocamos a equação geral, a equação do círculo, tá? que é X menos G ao quadrado, mais I menos F ao quadrado, é igual a F ao quadrado. Isso é essa forma de escrever a equação do círculo. Esta aqui, é a mesma coisa com esta aqui. Depende. Em várias literaturas matemáticas, o centro do círculo, às vezes, designa-se por letras H e K, e o outro livro, designa-se por G e F. Eu tentei-vos mostrar dois métodos diferentes, tá? Exato. Vou tentar, vou deixar-vos ver, depois apago, vou dar um exemplo prático, tá? Um exemplo prático. Depois vou apagar e dar um exemplo prático. Vou deixar-lhe ver a montanha. Aham. Como já virou o suficiente, vou ter que apagar. Vou deixar-lhe ver a montanha. Vou deixar-lhe dar uma pausa. E aí